Agora chegou aquele momento de você se ligar, se atentar na previsão do tempo. Será que esse calorão vai continuar? Será que vai piorar? Será que vai chover? Será, será? Quem tem as respostas é ela, Kelly Martins. Olá, Rude. Bom dia pra você, bom dia a todos. O sol prevalece nesta quarta-feira, desde o início da manhã, a temperatura segue alta aqui em Três Lagoas e ao longo do dia também vai ficar ainda mais intensa. Os termômetros podem registrar até 34 graus hoje, viu? E houve aí uma expectativa de chuva ontem, no finalzinho da tarde, mas infelizmente a chuva não caiu sobre a cidade. E hoje a probabilidade está em 90% segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui do Estado. Então, a previsão pra essa chuva é para o período da noite e também na madrugada de quinta-feira. E a previsão aí, a expectativa das temperaturas para amanhã, aponta então que pode haver essa chuva porque as temperaturas estão mais amenas. E eu vou chamar você pra acompanhar aqui comigo no painel essas temperaturas um pouco mais amenas em relação à quinta-feira que tem esse indicativo de chuva então. Olha só, Três Lagoas pode registrar uma mínima de 24 graus com máxima de 31. O município de Paranaíba, a máxima pode chegar a 30 graus. Aparecida do Taboado, a mínima prevista de 22 com máxima de 29. Inocência mínima de 22 com máxima de 31. E água clara, 32 graus é a máxima para amanhã. E nós estamos aí falando desse calorão tradicional de Três Lagoas. O verão está chegando, mas convenhamos que o sol de Três Lagoas parece ser o verão do ano inteiro. E por isso é que os cuidados com a pele devem ser redobrados, já que o sol pode provocar envelhecimento precoce da pele e até mesmo aumentar o risco de câncer. Nós preparamos uma reportagem com muitas dicas. Acompanhe aí junto comigo. Quem mora em Três Lagoas já está acostumado com ele, com o sol. Uma das cidades mais quentes do estado tem mais dias ensolarados do que chuvosos ao longo do ano. E viver em uma cidade assim não é problema. O problema é quando o morador não se atenta aos perigos que o sol pode causar e coloca a própria saúde em risco. Ficar exposto à irradiação solar por muito tempo pode levar ao câncer de pele. E segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga, a pele precisa de uma série de cuidados, como qualquer parte do nosso corpo. O dia a dia da rotina mesmo. O que é importante? Hidratar essa pele com o creme adequado para a sua pele. Uma boa limpeza inicialmente, um sabonete também apropriado. De preferência os sabonetes líquidos, né? E não muito abrasivo. Se vai lavar duas vezes por dia, usar um sabonete adequado para a pele. Então uma limpeza, uma hidratação e o filtro solar. O filtro solar adequado para o rosto. E se você tem que usar também no corpo, o filtro para o corpo. O verão sequer chegou e o Três Lagoense já está sofrendo com as altas temperaturas. Daí que os cuidados com a pele devem ser redobrados, já que o sol pode provocar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e até mesmo aumentar o risco de câncer de pele. O protetor solar é um forte aliado à saúde da pele. E saber escolher o melhor é essencial. Tem que observar o seguinte. Esse protetor solar, ele tem um FPS, que é aquele número que a gente vê lá, 30, 60, 70, né? Ele pode ter um FPS alto, 50, 60. Mas e para as outras radiações, por exemplo, ultravioleta A? Então ele tem que ter também um percentual ou meio a meio, um número ali, num FPS. É medido com outro número. Meio a meio ou pelo menos um para dois. Se tem um terço, vamos falar assim, UVA. Então tem que ter uma proteção boa UVA. Se não tiver uma boa proteção UVA, não vai estar te protegendo tanto, porque a UVA também é uma radiação nociva. Segundo a especialista, na força-tarefa em prol de uma pele mais saudável, vale ingerir mais água em dias mais quentes. Hidratar essa pele. Então é importante também a nossa alimentação, né? O que a gente come também vai refletir na nossa pele. E o que a gente ingere também. Então, muitas vezes a gente troca uma água por um refrigerante, né? E a gente não vai estar hidratando corretamente o nosso corpo e, consequente, a pele. Porque vai dar prioridade para outras áreas do corpo. Está faltando água? Vai dar prioridade para as outras áreas. E a nossa pele vai ficar sem a água. E a nossa pele vai ficar sem a água.